Hoje não sei como é que me levantei Eu ontem estava farta, nem sei como me deitei A dignidade ficou onde eu a deixei Desparti-me do meu ego e foi assim que levitei Moral da história, quero levar-te a passar mal Deitar-te na minha cama e ter um afeto acidental Quer que aconteces devagar os meus sinais Mas nunca me digas para onde vais Eu sei que te aceitam, mas é assim que eu quero Quero levar-te devagar ao desespero Ei, não venha já ainda, se vai Eu hoje ainda quero matar as cenas Ei, eu vou-te contar um segredo É que eu fiz amizade com o teu medo Mas sei, oh yeah Oh yeah Oh yeah Estavas no meu quarto a querer passar Não sei se que era facto E que só te queria usar Senti raiva, quis entrar mas hesitei Dei por mim a querer chorar, então na hora vacilei Eu sei que te aceitam, mas é assim que eu quero Quero levar-te devagar ao desespero Ei, não venha já ainda, se vai Eu hoje ainda quero matar as cenas Ei, eu vou-te contar um segredo É que eu fiz amizade com o teu medo Mas ei, não venha já ainda, se vai Eu hoje ainda quero matar as cenas Mas ei, eu vou-te contar um segredo É que eu fiz amizade com o teu medo Ei, não venha já ainda, se vai Eu hoje ainda quero matar as cenas Mas ei, eu vou-te contar um segredo É que eu fiz amizade com o teu medo Mas ei, não venha já ainda, se vai Eu hoje ainda quero matar as cenas Mas ei, eu vou-te contar um segredo É que eu fiz amizade com o teu medo